Postei esse vídeo aqui no canal, ó, há uns dias atrás de promoção de um PC, ó pessoal, isso aqui, ó, esse vídeo aqui, valor histórico, um Ryzen 7 5700G, o PC ali completo, por 1.289, eu vou entrar aqui no vídeo, né, já até entrei ali, mostrar pra vocês algumas coisas que a galera fala ali, né, no vídeo e mandaram também até no WhatsApp pra mim, será que é verdade? Galera, se eu posto, tô postando aqui, a pessoa vai perguntar pra mim, será que é verdade? Assim, eu tô postando, é porque tem que ser verdade, né, mas vamos ver o que aconteceu com o inscrito aí que comprou, o que é que veio, né, desse PC, ó, aí tem uma galera, né, que já tá aqui no canal, provavelmente, top demais, comprei, esse aqui comprei, será que dá bom? Tá com medo, né, que é esse PCzão aí, Ryzen 7 por 1.300 reais, né, vai arredondar aqui o valor, ó, aí ele colocou aqui, alguém comprou na Pichal, pela opção boleto, beleza, aí beleza, eu vi que ele é o processador, ó, esse aqui, ó, olá, beleza, eu vi ele também, é, por quê no processador está uma placa-mãe, esse aqui deve ter perdido, não sei, e assim vai, galera, ó, ó, comprei, será que dá bom? Com medo também, é interessante, ó, acabei de comprar, já deu como esgotado, e assim foi, ó, na descrição das peças consta duas placas-mãe, e não processador, tá muito barato esse valor, estou em dúvida se realmente esse preço tá correto, perdeu, galera, ó, Matheus, perdeu, meu amigo, então é assim, pessoal, aqui é um canal de promoção de PC, enquanto você vai ficar ali, nossa, será, galera, vou explicar uma coisa pra vocês, eu sei que não adianta, vai aparecer outras pessoas aí, daqui a pouco, com mesma dúvida, daquele jeito lá, Você quer leigo de internet? Não, cara, eu sou leigo, eu sei acessar Instagram, ficar vendo foto, eu sei olhar os shorts, quando você entrar num canal do YouTube, você não assiste só um vídeo, não, você entra na opção do canal, que tem o nome de baixo, é Dicas Tech+, aí você entra nos vídeos, dá uma olhada nos vídeos, entra nos shorts, dá uma olhada, aqui nos shorts, são tantos de pessoas que já mandaram o PC, ó, muito PC, vários PC que eu postei de promoção aqui, as pessoas mandaram, então fica atento a isso aí, teve gente, tem várias pessoas que perde a promoção, por causa disso aí, quando for coisa errada, provavelmente você vai cair no golpe, quando é coisa certa, aí você fica desse jeito, entra no canal, escreve, conhece o canal primeiro, tudo certinho, tá? Essa promoção é verdadeira, galera, eu coloquei a Thumb aí, porque aquele tanto de dúvida, eu acho assim um absurdo, o valor top, a Pichal é uma loja séria, é só digitar Pichal é confiável, o tanto que vai aparecer aí de vídeo, outra coisa, informação pra você, que lá duas placas-mães no anúncio tinha, só que se ele colocasse o processador, o preço ia subir, então eles colocaram ali, acredito eu, tá? Não sei como é que funciona dentro da Pichal, mas acredito eu, que é só pro preço ficar mais barato, porque se ele colocasse processador na descrição, automaticamente o sistema ali da loja, da Pichal, eu subiria o preço, então ele colocou duas placas-mães, mas lá embaixo tava falando que vinha o processador, o PC, o inscrito comprou, me mandou o vídeo, agradeço demais, e você também pode mandar, aí a galera gera várias dúvidas, aí chega o PC, um me mandou o vídeo, só ali eu vi que três comprou, cadê os outros que compraram, né, o PC? Então fica complicado, né? Postei um aqui também, um, teve um PC que eu postei, um PC da Amazon também, ó, teve esse da Shopinf, a galera fica assim, só vai se dar mal, entra no canal, tem outros inscritos que compraram, eu deixo meu WhatsApp público, a gente tem grupo com mais de mil pessoas, Telegram e o WhatsApp já tá lotado aí, tem que entrar no Telegram, tá? Não tem um Telegram, instala o Telegram no teu celular e entra no Telegram aí, que tá na descrição do vídeo. Eu vou mostrar aqui o PC e o inscrito aqui, explicando tudo, como é que foi, tá, pessoal? Chegou o PC, ó, e como que chegou, vocês vão ver agora, mil e trezentos e pouquinho, ele pagou, mil e duzentos e pouquinho, pagou no PC com Ryzen 7 completão. E aí, pessoal, o Dicas Tech recomendou, era um bug no site do Upshow, mas deu certo. Ryzen 7, 5700G, por menos de mil e quinhentos reais com frete. Chegou tudo isso aqui, ó. Gabinete, Nosso processador, placa-mãe, memórias, SSD, carinhas, a fonte, teclado e mouse. Valeu, Dicas Tech. Pois é, pessoal, aí você entra aqui do vídeo, eu deixei o link aqui, vou clicar no link pra ver quanto que tá o preço agora. Aí você vai entrar aqui, até acabou o produto. Ele é uns 2400, 2300. Aí, se eu posso estar aqui com valor alto, a galera confia, então, quer gastar dinheiro, então, examina direitinho. Não é só esse canal, qualquer canal do YouTube, a loja também, você pode pesquisar, porque é promoção, ainda mais se você participar aqui do canal já. Aí você perdeu mesmo, vai pagar mais caro, vai pagar uns 1200, 1300 mais caro. O inscrito mandou, se você comprou, quiser mandar o vídeo. Aqui é promoção de hardware, tá, galera? O objetivo desse canal é trazer promoção de hardware, que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. PC montado, aqui. Esse caso foi uma promoção do PC ali, as peças, né? Top demais. Até pra quem não sabia montar, eu indiquei. Se você quer peças, Telegram, WhatsApp. Mas aqui é PC montado no canal, tá? Naquele caso ali, porque tava o preço absurdo. Eu pensei até em comprar também, só que não tinha como eu comprar, não tinha dinheiro pra comprar. E também não tô precisando do PC, né? Mas pra quem tá precisando, tá comprando à toa? Então, galera, aqui tem promoção de hardware, aqui é sério. Aqui é os melhores produtos, sempre das melhores lojas. Todas as lojas são confiáveis. Eu não vou indicar uma loja que eu tenho um pouco de dúvida. Tudo é confiável. Tem um box, review aqui no canal de várias lojas, ó. Que a galera manda pra mim no WhatsApp, eu deixo meu WhatsApp público aí no comentário fixado. E se você quer comprar um PC com problema zero, é aqui nesse canal, tá? Montado, garantia de um ano, nota fiscal. A dica se é que eu quero montar um Zil da China, é comprar um gabinete velho aqui, colocar a placa-mãe, depois eu arrumo um jeito de colocar aqui uma refrigeração, deixo aberto, porque eu não tenho muito dinheiro pra comprar um Culebon. Beleza, entra no grupo do WhatsApp aí. Mas pra quem quer problema zero, quem vai aprender a mexer com informática, porque tem mais de 200 modelos de processadores hoje no mercado, o canal é isso aqui, tá, galera? Eu vou deixar, vou publicar, né, esses shorts aqui no canal também. Tô trazendo esse vídeo só pra esclarecer pra vocês, a galera aí que perdeu a promoção, pra você ver que o negócio é sério, chegou o produto certinho, eu acho importante trazer esse vídeo dessa forma aqui. Eu conto com o like de vocês, inscreva, a gente tá com 29.400 inscritos, mais de 1.200 vídeos, tá, pessoal? Só empresas sérias que eu coloco aqui, participo de mais de 10 grupos, promoção de PC montado, e você ganha muito aí com isso, tá? Fica atento, postou, pode comprar aí, que você que ganha. E até a próxima e valeu!